Fala aí pessoal! Estamos começando mais uma quarta-feira aqui no Treinando em Casa com Casa. Nessa quarta-feira mais três exercícios de alongamento e eu espero que vocês divirtam-se aí treinando em casa com casa. Para o nosso primeiro exercício, vamos passar o pé sobre o joelho e vamos sentar trabalhando tanto alongamento de glúteo quanto equilíbrio. Mantenha sempre a respiração normal, faça dez segundos de um lado, troque de lado e faça dez segundos também do outro lado. Para o nosso segundo exercício, vamos passar o braço por trás da cabeça e vamos puxá-lo, mantendo sempre a postura do tronco ereta. Segure essa postura por dez a vinte segundos, faça o lado direito e depois também faça o lado esquerdo. Para o nosso terceiro e último exercício, vamos apoiar os polegares embaixo do queixo e vamos alongar a frente do nosso pescoço. Segure essa postura aqui de dez a vinte segundos, mantendo sempre a respiração normal, fechando assim nossos três exercícios do dia. E aí E aí E aí